Marvel's Voices, Legends Hashtag 1 traz quatro excelentes histórias curtas em quadrinhos, além de extras interessantes, como entrevistas e outros conteúdos. Marvel's Voices é uma grande homenagem à diversidade, com vários criadores narrando aventuras de vários personagens em formato de coletânea. A série Marvel's Voices vem se expandindo nos últimos anos, com edições especiais dedicadas a diferentes culturas ao longo do ano. Esta semana, Marvel's Voices, Legends Hashtag Comic Shops com quatro contos, um perfil de Matt Baker e uma conversa com Dennis Covan. Para quem busca uma leitura mais completa em uma única revista, está é uma boa pedida. Patriote recebe um convite de texá-la para voltar a ser um herói, que compreende sua história e seus sentimentos sobre lutar por um país no qual ele tem pouca confiança. Após conversar com Steve Rogers e Sam Wilson, Ela já decide se preparar para enfrentar um esquema de tráfico de crianças comandado por crossbones. É uma história divertida, reflexiva e emocionante, cheia de ótima arte e suspense. Misty Knight e Colin Wing estão em uma missão para capturar um madrão de joias. Enquanto aguardam seu alvo, elas recordam sua parceria e amizade, incluindo todas as vezes em que se meteram em encrencas por causa de suas próprias atitudes. Deatlock se vê em uma batalha mortal que pode acabar com sua existência. Infelizmente, Puter decide salvar a vida de Deatlock tomando uma decisão que os colocará em conflito. Com a morte iminente de Deatlock, sua consciência deve lutar contra o computador que tenta protegê-lo antes que ele sacrifique pessoas inocentes para cumprir sua missão. Os netos de Teixala e Storm ainda não dominam seus poderes aos cinco anos e cabe ao ex-Pantera Negra acalmá-los contando-lhes a história de seu relacionamento com a avó. Uma história que mostrará os momentos bons e ruins de sua vida juntos.